Ah, se eu soubesse que iria chover Não me esconderia em você Mas esquece tudo o que eu ia te dizer Me distrair com reclame na TV Que dizia que do céu ia cair Perto da consolação O sol quem sabe possa A vida nascerá A lima de sua distração Eu liguei na previsão O clima amanhã irá mudar O inverno chegou E eu não sei me agasalhar A frente Fri aviso Eu não me importei Pronto, estação Perto da consolação O sol quem sabe possa A lima de sua distração Perto da consolação Perto da consolação Perto da consolação Perto da consolação Perto da consolação